Oi, eu sou a Daniela Ibersi, uma das fundadoras da Sudoeste Web TV. Oi, eu sou o Roberto, um dos fundadores também da Sudoeste Web TV. A Sudoeste Web TV é um canal de TV pela internet, onde você pode assistir do seu celular, do seu computador, do seu tablet, em casa, onde você quiser. Temos uma programação variada e diferenciada, e você pode assistir os nossos programas também gravados, que ficam armazenados no canal do YouTube. Nossa programação passa nas redes sociais, no Facebook, também no YouTube, e através do nosso site, www.sudoestewebdv.com.br. Também disponibilizamos para o nosso público um aplicativo, que pode ser usado no celular do seu smartphone, e você assiste a nossa programação, de onde estiver. E com todo esse conteúdo, oferecemos a você, empresário, um espaço publicitário em nossa programação, para você divulgar a sua marca, o seu serviço ou o seu produto, em uma das mídias que mais cresce no Brasil e no mundo. Venha fazer parte também dessa rede. Música 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 Agora eu vou falar um pouquinho para você quais são os resultados da Sudoeste Web TV em um ano. Você vai visualizar nos slides daqui para frente, alguns números bem expressivos. Música 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 É isso aí, esperamos você aqui na Sudoeste Web TV. Venha fazer parte da nossa equipe. Entre em contato conosco através do WhatsApp e também do nosso e-mail. Seja um parceiro da Sudoeste Web TV. Música Música Música